Bom dia gente, mais uma feira de automóveis de Salvador com Pedrão, TV Autos, pronto, mandando um recado para toda a Bahia, outros estados que estão acompanhando a gente, é um bom domingo para todo mundo, vamos mostrar alguns carros, promoção do dia da feira, promete duas semanas para frente, a feira oficial não vai ter, mas a gente vamos fazer a feirinha lá fora, na alternativa, de qualquer forma, vamos ter os carrinhos lá para vender e para comprar, quem não viajar pode comparecer que do lado de fora também a gente vai fazer essa feirinha lá do lado de fora, no próximo domingo essa feira do parque não vai ter aqui dentro, mas vai ter lá fora, vai ser menor o movimento, porque muita gente está viajando, mas isso aí, e outro recado gente, quem for viajar, evita a bebida para dirigir gente, vamos ter amor a nossa família, nosso patrimônio e preservar o próximo né, São João é bom quando a felicidade vai e volta, todo mundo na paz, vamos evitar, pôr em risco a vida de terceiro e a sua própria vida, festa tem todo ano e a vida é uma só, fica com Deus e vamos firmar os carros da feira do automóvel, depois vai se fazer o vídeo lá fora da feira alternativa, com os carrinhos mais baratos, aqui tem muitas promoções boas também dentro da feira gente, pronto, vamos mostrar os carros, começando aqui ó, Onix LT, vamos ver os preços, hoje tem preço para todo mundo, dia da feira do automóvel de Salvador, esse domingo promete estar boa, temos aqui ó, um Onix, um Onix LT, um Onix LT bom, excelente, o motor está bonito, pode mostrar o número aí meu amorzinho, mostrar o número aí para a gente fazer, mostrar o número para vender o carrinho, ah beleza, vamos mostrar outros carros aqui para frente, vamos mostrar mais outros carros aqui, tem um Gol, tem um Gol aqui ó, um Gol excelente, R$ 24.000, o 2012 ó, Gol 2012, excelente a oportunidade de venda, pronto, vamos mostrar mais carros com preço aqui, tem várias opções, vamos mostrar carro barato, esse aqui ó, o Renault Clio, Renault Clio, carro excelente, esse carro R$ 17.000 ó gente, ó na feira do automóvel, o Renault Clio, R$ 17.000, é promoção, quem gosta de Kombi, vamos mostrar a Kombi aí, a Kombi ó, para trabalhar, para trabalhar, Kombi boa, excelente carro, 2010 gente, vou mostrar aqui o nome dela, R$ 38.000 a Kombi, excelente ó, conservada, bonita, pronto, quem quiser a Kombi para trabalhar, está aí ó, valeu, boas vendas, aqui mais a estradinha, gabine dupla, é a CD, o CD está aí ó, R$ 45.000, R$ 900 ó, está de a CD 2013, bonita, conservada, pronto, liga, faz uma proposta, tem mais aqui um, um Renaultzinho, Renaultzinho bonito, pode mostrar o número aí irmãozinho, R$ 85.000, você vai levar esse, Capitu ó, excelente carro gente, carro para viajar no São João, todo revisado, excelente carro, viu, pronto, vamos mostrar aqui a, Ford Ka, Ford Ka tem a vontade aqui hoje, Ford Ka bonito, R$ 2.000 e, R$ 2.019,20, R$ 45.900, Ford Ka, R$ 2.019,20 ó, carro excelente, tem outro do lado aqui ó, R$ 34.000, 2015, olha, outra promoção boa, excelente carro, R$ 34.000, você vai levar esse Ford Ka bonito, o telefone aí, pronto, o Peugeozinho está na promoção também, o Peugeozinho aqui ó, R$ 22.000, leva o Peugeozinho, R$ 22.000, leva o Peugeozinho, R$ 2.012, R$ 2.013, Peugeozinho, tem mais outra promoção aqui ó, aquele, é, Space Fox, Space Fox 2014, pronto, o telefone do companheiro está aí, livre, como o Space Fox bom, arrumadinho né moço, arrumadinho, pronto, excelente, o único dono, a quilometragem dele está quanto? R$ 190, R$ 190, mas o carro conservado, liga, vai comprar o carro com a mala grande, para viajar, R$ 44.000, R$ 44.000, ainda tem um showzinho, é 2014, 2014, é, bonito, nada a fazer, o carro bom, pronto, duas vendas, vamos mostrar o carro, ai, volteu, você passou ali perto, você sempre tem a apoiar, ai, dá a volta, eu passo lá no seu também, vamos mostrar, ele está com o GNV, está com a mulher dentro do carro, vamos mostrar, carro barato, na feira, automóvel, aqui ó, Duster, Renault Duster, a picapezinha ó, 2017, está sem o preço, mas liga e faz uma choradinha aqui, pronto, tem uma relíquia bonita aqui também, Toyota, bonita, é bonita, tem sem preço também ó, 2001, Hilux, pronto gente, vamos ver carro, está sem preço, está vendido, mais um Onix, um Onix, R$ 39.900, 2015, R$ 39.000, 2015 ó, para vender, carro hoje é na feira do Automóvel em Salvador gente, domingo essa feira aqui dentro só vai ter, mas lá fora a gente vai fazer a feira, mais Ford Car aqui ó, Ford Car aceita troca, R$ 33.000, ele é R$ 2.015, mais um Ford Car, bonito aí ó, Ford Car bonito, vamos mostrar carro, Cross Fox, Cross Fox também tem aqui o Cross Fox, R$ 38.900, 2013 o Cross Fox, viajar no São João, Cross Fox, 2013, carro bonito, excelente carro, pronto, quem gosta de Santana, uma relíquia, olha que relíquia aqui ó, esse vai para o salão do automóvel, olha que carro bonitão, olha que bonito, e o telefone do companheiro desse carro é R$ 53.000, gente ó, tem uma relíquia ó, pronto, exposição, então o Gozinho aqui está sem o telefone, a 2012, o Gozinho 2012, Gozinho 2012, não está com o telefone, aí não pode mostrar, tem esse aqui também, R$ 23.000, a Nissan, a telefone está ali, Nissan 2013, olha lá, a Livina 2013, a Livina, R$ 23.000, a Livina aí ó, pronto, olha a Livina aí, o que que é a Livina, R$ 23.900, aqui o Honda Fit, Honda Fit, Honda Fit 2015, R$ 56.000, pronto, está aí o telefone, o Honda Fit, coisa boa, liga e faz uma proposta, mais uma informação do veículo, pronto, quem quer um novo, um modelo novo, está aqui, ele é R$ 2017, R$ 18.000, R$ 37.800, olha só, R$ 37.800, um novo, bonito, pronto, olha aí, quem quer um Citroën, Citroën vai levar aqui um, R$ 14.15, R$ 37.000, pronto, outro carro excelente também, ó, pronto, caminhonete, tia da caminhonete também, é caminhonete aqui em Marrocos, é boa, bonita, nova, ela é R$ 2015, R$ 99.000, liga aí, compra essa caminhonete para viajar no São João, coisa boa aí, pronto, Spin, ó, Spin boa aí, compra Spin para viajar agora no São João, tudo bom, me mostra o carrinho aqui para a galera, aqui, a Spin aí, ó, placada 2023, todas as informações, pronto, tá aí, o telefone tá aí também, ela tem Kit Guys, um GNV, pronto, tinha para viajar e trabalhar, pronto, sete lugares, de sete lugares, olha, Spin toda boa, gente, quem quer uma Spin boa para trabalhar, trabalho escolar, pronto, vai pegar uma Spin, excelente qualidade, o telefone já pegou ali, para ver um palio esporte aqui, ó, onde é que eu encontro a sua filmagem? Oi? Você todo mundo tá aqui, é, aqui, é, Pedrão Almeida, eu tô ali, aqui, é, você botou um, é, outubro já, já entrou logo, aqui na volta aí, é, eu me perco também, é, você é, é, mas tá tudo lá que você viu o mundo, tudo, tudo, aí é glória que todo mundo tá vendendo, rapaz, abença, ontem, aí passou a galera lá do trabalho, Oxe, e você, eu acho que o pessoal tá vendendo bastante, aí, aí, conseguiu? Tamo aí, vai embora agora, a gente consegue, pronto, pronto, valeu, aí é zap, viu, pronto, aqui, ó, 2014, o paliozinho, 32,900, é o palinho esporte, bonito, olha só, que coisa boa, excelente carro, e o telefone, confirmando, 32,800, é um palio bonito, excelente, atrativo, é o carro da promoção dos amigos aqui, é, carro de promoção tem bom aqui hoje, olha, o Argo, é, 2022, 52 mil, viu gente, promoção aí, é da loja com garantia, carro 2022, pronto, oportunidade que eu passei o carro com garantia e viajar, e tem mais, tem ônibus também, tem ônibus, várias oportunidades, tem ônibus, tem Argo, tem o mesmo carro, o mesmo telefone, tem aqui, o mesmo telefone, dublou também para o trabalho, para o trabalho escolar, é o mesmo telefone, é a mesma empresa, ele leva com garantia, revisado, pronto, está aí, dublou, quem quer dublou, boa aí é, sete lugares, sete lugares, pronto, vamos ver carro barato aqui no campo, na feira do campo, vamos mais aqui, vamos ver carro barato, olha aqui, o Kild, Renault Kild, Renault Kild, 38.900, ó, 2020, olha, pronto, bora aqui, mais carro barato, aqui está um, o Plus, Onix Plus, 77.900, o telefone está aí, ó, bem elegível, completão para viajar no São João, tem aqui, Focus, Ford Focus, sedã, 44.900 é a promoção, 2013, olha, 2013, coisa boa, é, boa merda, espanha prazer, boa merda, você, ah, que caso aperturbado, 2020, mais um Ford K, 46.900, 46.900, Ford K, bonito, tem mais oportunidade de venda, vamos aqui, mais carro barato, esse é um Polo, um Polozinho aqui, bom, quer, é promoção, Polozinho, 25.000, ele é 2005, para viajar no São João, outro carro baratinho, Sandero, 2014, 0.6, 26.800, olha gente, Sandero, 2014, 0.6, 26.800, e o telefone do companheiro está aqui, pronto, compasso Sandero, 0.6 para viajar, temos mais do lado de cá, mais promoção, tem aqui, é um Gol, Gol, olha esse Gol, ele é 2015, 35.900, o telefone está aí, que Deus abençoe aí, viu, oxe, é, vai para lá, aqui, mais outro Gol, excelente Gol, um Gol, excelente Gol, um Gol, 2019.6, 47.900, Pronto, temos mais carro com preço aqui, mais outro, mais outro Marocas aqui, outra coisa boa, Marocas, Marocas, XEI, ó, é o top linha, viu gente, 94.000, XEI, 2018, excelente carro, bonito carro, excelente Corolla, bonitão, e do lado de cá, carro, é, aquele carro que chama utilitário, né, a montanazinha, 2014, 15, 40.900, ó, a montanazinha aí, pronto, telefone também, aqui o, Connect, Fox Connect, Fox Connect, muita coisa boa, gente, 54.900, ó, o Fox Connect, ponto 6, coisa boa também, voltando aqui, Saveiro, opa, Saveiro, Saveiro, mais carro utilitário, Saveiro, 2020, 60.900, o telefone tá aí, Saveiro, boa, carro de trabalho, bem conservada, bonita, pronto, aí a Saveirinho, do lado de cá, tem um gozinho bonito, arrumadinho, excelente carro, bem arrumado, prontinho pra viajar, 2019, todo bonitinho, placadinho, já pagou 23? Tá, pago. Pago 23, gente, já tá pronto pra viajar a São João, 41.900, 2019, o gozinho, com 23 pago, pronto, boas vendas, do lado de cá, tem um mobzinho, arrumado também, bonito, o mobzinho é 2021, novo, esse mob é 2021, 46.900, ainda tem um chourinho, né, companheiro? Pronto, aí, quantos quilômetros? 47.000. 47.000 quilômetros rodados, é 2021, 46.900, ainda tem um chourinho, e o 23, ainda tem um chourinho, né, no esplacamento, valeu, boas vendas, vou mostrar aqui, mais um carro, com preço, esse, esse Grand Sena, um pedido da galera aqui, o Grand Sena, o Grand Sena aqui, ele é 2021, né? É 2021, 2021, o Grand Sena, 1.4, é, o telefone tá aí, liga e dá um choradinha, pronto, valeu, meu amigo, boas vendas, excelente carro, bonito, pronto aí, vamos, Kild, Renault Kild, o carro econômico, Renaultzinho Kild, aqui ó, Renaultzinho Kild, pronto, bonitinho o carro, olha ele, vamos vender carro agora, tá vendendo, pronto, é, olha o Renault Kild aí, ó, bonito, ele é 2018, 2018, 38.900, só o telefone, bem elegível aí, Renaultzinho Kild, do lado de cá, tem uma promoção da feira, do lado de cá, tem uma promoção da feira, é um Fiesta, é a direção de nós, Fiestinha bom, todo, 21.900, gente, olha, vocês que disseram que não tem carro barato, 21.900, tá aí, 11.900, homem, é o quê? 11.900, é, 11.900, é, rapaz, é a promoção da feira, é, rapaz, essa eu não esperava não, viu, é a promoção da feira, e o motorzinho funcionando, olha só, agelando, agelando, velho, bateria nova, em placar 23, pronto, olha, gente, para mostrar direito, ó, é, 11.900, ela é 2005, Fiestinha, completinho, agelando aí, ó, pronto, aí, ó, tá vendo, carrinho, preço bom, cadê mais carro com preço aqui, cara, promoção da feira, o Onix, a pedida do cliente, foi o Onix, ó, o Onixzinho aqui, é o Onix LTZ.4, 69 mil, leva esse Onix, é, 2019, ó, o telefone tá aí, o Onix LTZ, excelente carro, bonito, do lado de cá, tem um HB20, branquinho também, excelente oportunidade, HB20.6, 2014, 49,900, o telefone tá aí, pronto, aí, HB20.6, 2014, pronto, 2014, 49,900, do lado de cá, tem um, um Sandeirinho, Sandeirinho novo, modelo novo, Sandeirinho, ele é, 2015, 16, 40,900, Sandeirinho bom, arrumadinho, hoje, pro Sanjão, tem muita oportunidade, gente, carro com preço, carro com preço, essa aqui, tá com, um vídeo escuro, quero mostrar, carro com preço, promoção da feira, mostra ali, o amigo, carro, tem um Classic, aqui, na feira automóvel, Classic, 2000, e, esse Classic, é 2013, gente, Classic, que o cliente, estava pedindo, um Classic 2013, esse carro, tá por, 22,800, ó, um Classiczinho, completo, 2013, tá aí o telefone, pode ligar, e se falar, que é do Canal do Pedrão, ainda vai ter um chorinho, ó, nada a fazer, bonitinho, o carro, para viajar, pronto, tem um Voyagezinho, aqui também, carro bom, Voyagezinho, ele é 2016, 17, 45 mil, o telefone tá aí, pronto, vamos voltar ali, carro com preço, aqui para dentro, esse vídeo, já tá, rapaz, é muita correria, carro com preço, vamos mostrar, esse caminhonete, aqui, o rapaz pediu, a Robust, a Robust, ela é 2017, 18, 47 mil, 47, essa Robust, boa, pronto, vamos mostrar, mais o ônibus, é um assim, outro não, e vamos encerrar, vamos encerrar, nesse carro, aqui de dentro, pera ainda, pera ainda, pera ainda, vamos mostrar, carro barato, feira do campo, é promoção da feira, vamos mostrar, rapaz, é muito, dá muita agonia, de muitos, é um preço, é um telefone, não dá para mostrar, olha o golzinho aqui, o golzinho, o golzinho, o pessoal tá querendo gol, o golzinho 2013, 25 mil reais, eu falei que ia mostrar, os carrinhos baratos hoje, pronto, tá aí, pronto, vai mostrar, outro barato aqui, carro barato, carro barato, feira do campo, encerra esse vídeo, agora, ali, perdido dos carros, carro da promoção da feira, olha o palho, olha o Celta, o pessoal tava pedindo, Celta, Celta aqui, Celta 2011, 21.900, Pedro, mostra a Celta, tava procurando, achei aí, Celta, olha a Celta bonito, vamos mostrar mais carro barato, bora mostrar carro barato, bora aqui, Ford Ka, promoção da feira, Ford Ka 2018, Ford Ka 2018, excelente carro, viu gente, olha só, carro todo novinho por dentro, conservação boa, esse carro tá com 70 mil, conto rodado, todo novinho, completinho, tem que usar um Ford Ka bom, original, 70 mil, conto rodado, vai ligar pro camarada aqui, pegar o telefone dele, olha o Ford Ka 2018, completinho, 70 mil conto rodado, excelente carro, dá pra viajar no São João, e outra coisa, com 23 pago, e aí mesmo, para levar esse carro hoje? Pronto, o canal do Pedrão aí, cliente aparecer, leva com desconto especial, carro 2023 pago, gostar do carro, ligue pra Roberto, 719-8801-1487, a quilometragem dele? 79 mil, original carro, e o preço pra hoje? 41,5, pronto, e aí vai levar um excelente carro, emplacado 2023, é isso aí, vai levar outro HB20 aqui, HB20, olha, HB20 bonito, automático, ponto 6, HB20, automático, ponto 6, esse carro, ele é 2015, 2015, ligar pro companheiro aí, ele é ponto 6, HB20S, ponto 6, automático, bonito carro, arrumadinho, tá bom? Pronto, boas vendas, vamos pra cá, vamos pra cá, falar com o Coco, 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 Bora, 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 falar com o Coco, vamos, a feira tá boa, muito carro, gente, não esqueça de se inscrever, se inscreva, compartilha o vídeo, dá um like, pra outubro, eu apresentei esse vídeo, pra todo mundo, entendeu? Então, excelente, vou mostrar aqui, uma caminhonete, uma caminhonete, que a gente já testou esse carro, é uma caminhonete 2008, uma caminhonete, é, Range 2008, a gente já testou esse carro, é um carro excelente, completinha, motor bom, é a Flex, né? É Flex, ó, é uma Range 2008, é, CS, que é a gabine simples, e o preço tá aqui, 2008, ela é a, XLS, 2008, 39.900, o telefone, tá aí no companheiro, ó, telefone, quiser um arranje, 2008, completo, agelando, testei o carro, o carro tá bom, pneu tá bom, pronto, e é isso aí, oportunidade de trabalho, vamos falar com o Coco, Coco Zebu, Feira do Automóvel de Salvador, todo domingo dessa feira, ó, a palavra Coco, gocou, 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 gocou gelado, e aí? É o sono gelado aí, bom dia, bom dia, você viu o movimento de carro aqui, tá encheu, meu irmão, lotou aqui, só faltou vocês aqui, fazer uma pesquisa para comprar o seu carro aqui, e outra coisa, tenha carro de todo preço aqui, vocês quiserem, pra São João, vocês passearem com a família, curtir com a família, ouça bem, tem água de coco também aqui, que é o sono natural, só o caminho que leva o homem à salvação é Jesus Cristo, você não pode morrer sem a salvação, porque o cemitério só tem buraco e retrato, e um bom dia aí, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Valeu Coco, valeu Coco, vamos mostrar mais os carros dos companheiros aqui, esse vídeo está longo, mas está bom, aqui voltando, adublou, 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 boa, sete lugares, adubou, sete lugares, setenta e cinco novecentos, é dois mil e vinte e um gente, olha o telefone está aí, adublou, sete lugares, sete lugares, bonita, e do lado de cá, tem um Cobalt, Cobalt também bom, do lado tem um Cobalt, ele é dois mil e quatorze, o telefone está aí, ele é um ponto quatro, pronto, excelente carro, do lado de cá, tem um verdinho, um Uno verdinho, original, esse carro é dois mil e doze, dois mil e doze, ó, trinta e dois mil reais, seu Jorge quer, seu Jorge está duro, do preço, no carro é bom, pronto, 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 vou falar aqui com o irmão, rapaz, fazer mais outro vídeo, gente, compartilha o vídeo, dá um like, 719-864-0893, Pedrão, no próximo domingo, gente, não vai ter feira aqui dentro, vai ter que ter feira cá fora, a gente vai fazer a mesma fraca, ele vai fazer a feira, 719-864-0893, quer vender seu carro, liga para Pedrão, a gente compra o carro no nome do proprietário, e faz o pagamento em transfer, tá bom? Um bom domingo, daqui a pouco tem mais vídeo lá fora.